É nóis, pá! Te prometi, mas não cumpri Tô te dizendo e vou fazer você feliz Até o fim vai ser muito difícil de entender Mas você sabe que eu só penso em você Aqui é o seu lugar em algum momento Tive medo, sem saber como agir Te devorei cada segundo Amei seu jeito de sorrir Tô morrendo de saudade Não demora pra voltar Tô dependendo de verdade Você pode acreditar Nada vai te apagar Eu disse que era aqui É o seu lugar Mas eu errei Eu sei que vai mudar Cada passo que eu dou Eu lembro e sinto Um bagulho que não Eu senti Eu sei que você está aqui Te prometi, mas não cumpri Tô te dizendo e vou fazer você feliz Até o fim vai ser Até o fim vai ser Te devorei Cada segundo Amei seu jeito de sorrir Tô morrer Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Não demora pra voltar Tô arrependido De verdade Você pode acreditar Nada vai ser Nada vai te apagar Nada vai te apagar Eu quero aqui É o seu lugar Mas eu errei Eu sei que vai mudar Cada passo que eu dou Eu lembro e sinto Um mato De não poder sentir Que você está aqui Nada vai te apagar Eu quero aqui Eu quero aqui É o seu lugar Mas eu errei Eu sei que vai mudar Cada passo que eu dou Eu lembro e sinto Um mato De não poder sentir Que você está aqui Valeu Valeu Tchau 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 Tchau